Galera, vamos tentar chegar a meta de 100 mil likes nesse vídeo que tá muito bacana, sério. 100 mil likes pra gente continuar fazendo esses desafios extremamente bolados. Tava com esse carrinho aqui parado lá em casa há bastante tempo, então decidi fazer o quê? Fazer um vídeo com ele muito bacana, eu tenho certeza que vocês todos vão gostar. Eu pedi inclusive a Duda pra ir lá no escritório e trazer aquele tripé que tá ali atrás, que eu vou colocar um monte de câmera. Vou mostrar aqui pra vocês. Temos a GoPro, que vamos colocar em cima do carrinho. Temos essa câmera que vai ficar estática aqui em cima do tripé. Isso aqui, galera, é uma gasolina de alta performance que a gente tem aqui. E o nosso carrinho é um quiosso inferno, mano. Ele corre muito, ele dá, sei lá, uns 130, 150 km por hora. Isso é muito rápido, velho. A ideia é o quê? Colocar a GoPro em cima do carrinho pra vocês terem a noção da visão que o carrinho tem. Tio vendo, o carrinho não tem olho. Eu sei que o carrinho não tem olho, mas pra gente se sentir dentro do carrinho e andando por aí, alta velocidade, rasteirinho no chão. Vou fazer uma corrida também com o carrinho e o meu carro. Eu tenho quase certeza que na prova de arranque o meu carro vai perder pra esse carrinho. Vocês vão ver isso durante o decorrer desse vídeo todo. E daqui a pouco eu vou descer ali embaixo e vamos na nossa quadra tentar fazer um gol com uma bola. Vamos colocar uma bola no chão e vamos pegar o carrinho e ficar batendo na bola pra ver se ela consegue entrar dentro do gol, mano. A minha ideia é colocar a GoPro aqui em cima, galera. Eu não sei se coloco ela com essa ventosa aqui, ó. Prendo ela, porém, eu acho que assim ela vai ficar muito, muito alta. Então o que eu pensei em fazer? Pegar essa pecinha aqui, colocar ele aqui em cima. É o que eu vou fazer agora. Tá. Eu acho que ele ficou 100% preso. Mas eu não quero arriscar de quebrar minha GoPro. Então eu vou tirar ela dessa capinha aqui e vou colocar nessa capinha protetora aqui. Ela é toda vedada e não vai ter risco da nossa GoPro se estragar. Beleza. GoPro instalada com sucesso. Vamos só colocar ele aqui em cima. Cara, eu acho que isso aqui vai ficar uma imagem muito bacana dele. Essa câmera aqui, ela vai ficar estática em cima do tripé, filmando tudo. Nós vamos ter várias câmeras, vários ângulos. Vai ter a GoPro, a Canon 650D e essa aqui eu estou utilizando pra filmar, galera. Esse aqui é o controle. Ele fica muito bacaninha. O LED azul, o ecrãzinho dele é azul. Não tá vendo muito azul porque tá de dia, mas ele é muito bacana. Vamos deixar o controle ligado e vamos ligar o carrinho aqui atrás só pra ver se tá carregado. Pronto. Liguei, ó. A parte elétrica do carrinho tá 100%, galera. O que a gente precisa pra fazer o carrinho funcionar? A gente precisa colocar gasolina nele. Então vamos tirar aqui as travas de segurança dele. Tiramos as travas de segurança. Vamos tirar a capinha dele do quiosho inferno. E olha só como que ele é só a carcaça, velho. Parece um esqueletinho. Isso aqui são motores reais, tipo, igual de carros de verdade, porém em miniatura. E a gente precisa dessa gasolina de alta performance, galera, pra ele ter uma super explosão. Bom, o nosso depósito, ele tá aqui praticamente cheio, mas eu vou botar mais um pouquinho de gasolina só pra vocês verem. Bom, vamos encher o tanque porque nós somos malucos e aqui a gente enche o tanque mesmo, cara. Beleza. Tanque cheio até o caculo. Essa gasolina aqui é muito explosiva. É gasolina de avião, mano. Gasolina de avião. Agora é só fechar, colocar as travinhas de segurança. E ligar o carrinho. Nós vamos precisar desse gloom aqui. Nós chamamos aqui de forma geral de esquenta, galera. Isso aqui é um esquenta. Pra que se esquenta, tio, mano? Pra gente colocar aqui na vela. Olha ali. Esse pininho branco aí no meio é a vela. E a gente precisa aquecer a vela pra dar combustão a gente puxando a cordinha e o carrinho ligar, mano. Vamos ligar ele agora pra ver se ele vai funcionar bolado. Quase. O carrinho tá ligado, galera. Faz muito barulho, porém, aqui na piscina não tem muito espaço pra gente poder andar com ele. Então vamos aqui pro jardim pra gente fazer uma corrida super, hiper, mega maluca. Ui! Ui! Tem outra piscina aqui, galera. A gente pode fazer um vídeo colocando o carinho dentro da piscina. Ia ser interessante. Duda tá indo no escritório de novo, galera. Buscar a bola que eu esqueci. Não esquecemos de trazer a bola. E Duda vai lá no escritório rapidinho buscar a bola. Que então vamos fazer um desafio muito bacana com a bola aqui juntamente com o carrinho. Eu já posicionei o carrinho aqui no gramado, galera. Porque ali na piscina realmente não tem como a gente andar com o carrinho. Aqui no gramado é muito grande. E a gente vai poder dar uma volta aqui bizarra. Fazendo manobras radicais com o carrinho. Então aqui no gramado a gente tem um espaço que a gente quiser. A gente dá manobra, cavalinho de pau, pula rampa. Mentira, se mata não. Eu acho que aqui na parte do lado da casa fica melhor. Porque tá sem as tendas. E vocês conseguem ver com muito mais clareza do que naquela outra parte que tava fechada. Aqui a gente tem um espaço também muito grande. E aí a gente vai fazer as manobras radicais. Daqui a pouco nós vamos descer ele pra nossa quadra. E vamos fazer um jogo de futebol com o carrinho. Duda já chegou, já trouxe a bola. Temos ali a bola e o carrinho. Vamos começar as manobras radicais agora. Que eu sei que vocês estão se coçando pra ver essas manobras radicais boladas pra caramba, mano. Carrinho operacional, tudo ligado. Vamos botar o bichinho pra andar bolado. Duda, só bota no carrinho. Ó, galera, vai. Ó, galera, vai. Eu vou chutar a bola, galera. Eu vou tentar acertar a bola com o carrinho. Vamos ver? Eu vou, gente. Eu vou, gente. O carrinho morreu, galera. E eu fui puxar a cordinha, ela arrebentou. Esses carrinhos dão muita manutenção. Eu vou agora na oficina de um amigo meu e vou ver se ele tem a cordinha pra gente conseguir trocar ela. Eu acho difícil ter lá a cordinha, mas vamos tentar trocar a cordinha, colocar ela pra funcionar. Pra gente continuar fazendo o nosso vídeo, porque eu quero fazer o quê? Eu quero colocar a GoPro pra trabalhar pra vocês terem a visão do carrinho andando pela grama e rodando na quadra e isso tudo. Eu vou tentar consertar isso agora e já continuamos o vídeo. O carrinho pra consertar, galera, ele vai demorar muito tempo e tá quase ficando escuro e eu quero fazer esse vídeo hoje. O que eu fiz? Eu liguei pro Diego. Diego, teu carrinho, me empresta? Empresta o Veno, vai lá em casa e pega. Diego, ele tá em Macaé e mandou na casa dele aqui. Eu fui lá e busquei que eu sou invasor mesmo, invadi a casa de Diego. E peguei o carrinho dele. Olha só, galera, o carrinho de Diego é igual o meu. É um inferno quiosso também, porém o dele é vermelhinho. Olha só, bonito, bonito. Eu acho que o carrinho dele é muito bacana. Tá aqui os dois irmãos gêmeos. O controlezinho de Diego é muito bonito, é laranjinha. O meu controle é todo preto. Olha só, tá aqui os dois carrinhos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a capinha do meu, vou colocar no de Diego pra poder gravar. Porque o meu já tá com o fixador aqui da GoPro e o dele tá sem. Muito obrigado, Diego, por ter emprestado o teu carrinho. Vou terminar meu vídeo agora bolado. O carrinho de Diego não precisa de cordinha. Ele tem uma caixinha ali que coloca o carrinho em cima e o carrinho funciona. Olha só, essa caixinha aqui. A gente pega o carrinho, bota aqui em cima. Isso aqui vai rodar o motor e o carrinho vai funcionar. Eu vou ver se o meu vai funcionar com isso aí também. Se funcionar vai ser maravilha, mano. Porque aí não precisa de cordinha e dá pra gente colocar os dois pra correr. E fazer tipo uma corridinha com os dois carrinhos. Vai ser algo muito bacana. Eu tenho que comprar uma caixinha dessa aqui pra mim, mano. Essas duas chupetinhas aqui liga no carro, na bateria do carro. Que é pra passar a força pra caixinha. Isso aqui vai abaixar. Essa rodinha vai rodar. E vai dar pressão no motor do carro fazendo ele ligar. Isso é muito mais fácil do que ficar ali toda hora puxando a cordinha. Então a gente vai fazer uma corrida com os dois carrinhos aqui. Ele tá muito tempo sem ligar. Vamos fazer o teste agora se ele liga. Tá feito uma chupetinha aqui em cima do carro. Botou aqui um cabine dentro do motor do carro. E ligou ali a caixinha. Botou o carrinho em cima da caixinha. Eu acho que não vai dar. O Diego tá muito tempo sem ligar, velho. Não tá rodando o motor do carro. Essa caixinha tá muito fraca. Bom, galera, nem o meu, nem o de Diego tá funcionando. Eu acho que é a caixinha que deve tá com... Deve tá fraca, né não, Marcelo? É, não tá nem rodando o motor. Não tá nem rodando o motorzinho, mano. Essa fumaça saindo de dia. Que é da caixinha. É da caixinha? É. A caixinha deve tá queimando. Aí, Diego, foi o Marcelo que botou a caixinha. Depois cobra ele. Eu acho que já era. Essa fumacinha foi um problema que deu. Diego, eu fico feliz de ver a caixinha dele estragada. Eu nem vou falar pra ele hoje. Vou deixar ele assistindo o vídeo de amanhã. Ah, isso aí depois ele arruma outro. Galera, se vocês quiserem ver um vídeo pulando a rampinha que tem ali, deixa muitos likes. Então, vamos fazer um vídeo de corrida de carrinho. Tem um monte de gente que tem carrinho aqui. Troquei a bateria do controle. Tirei a capinha do carrinho pra ver se funcionava. Temos aqui dois carrinhos. Infelizmente, não viu? Que raiva que eu tô desse motorzinho, Diego. Maldito, empresta o troço pro cara. Tudo ruim, velho. Quando for assim, não empresta, né, Bus? A quadra que a gente ia andar, galera, era essa quadra aqui. Colocar a bola ali no meio, tentar acertar ali aquele gol. E lá na frente, ali perto daquele poste, ó, tem uma espécie de rampinha. Vocês viram que eu tentei de todas as maneiras colocar o carrinho pra andar, galera. Até busquei a caixinha de Diego, outro carrinho. Mas, infelizmente, não deu. Eu vou consertar o carrinho, comprar quardinhas novas e vou fazer um novo vídeo. Jogando futebol com carrinho, pulando rampas, fazendo corridas. Se vocês querem ver, então, uma continuação desse vídeo, galera, que vai funcionar, que vai dar certo. Deixem aí muitos likes, apoiem o vídeo, que isso é muito importante pro youtuber. E eu agradeço demais o like de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Me desculpem pelo feio que foi, da cordinha ter arrebentado e não ter conseguido fazer mais nada. Já tava de noite, não ia ficar um vídeo tão bom. Então, no próximo vídeo, vai ter um carrinho correndo, fazendo gol, pulando rampa. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem!